Estefano! O que que já tá dando as ida de novo? Eu vim te contar mais uma coisa! Ah, meu Deus do céu, você não para de inventar moda! Tenho certeza que agora você vai me contar que você me levou e fez uma cadeira só pra você no bar que as de lá estavam tudo quebradas porque não inventam o topo de cima. Não! O que que você fez? Eu vim te contar que eu aprendi um jogo novo no baralho! Ah, é? Tá jogando no baralho, moda? Tá jogando no baralho! É, um bom polaco tem que saber, pelo menos se depender, né? Eu sei jogar cacheta! Ah, mas cacheta é um jogo muito desgraçado! Aquilo lê começa nove ponto e dez ponto e a gente vai correr, não vai, vai correr, vai ficar! Eu vou mandar porque pra mim pouco importa, não tenho medo do fui, eu tenho medo do Deus! E quando olha no chão já tem cuspida de gente, aquela fumaceira de fogão de lenha dentro da casa, gente cuspida e gente pitando, aquele estufo de fumaça de corda, aquele fumo que corta na faca e seca na chapa do fogão e a mulherada já foi em volta e os homens tudo ali jogando e um fala, deu? Opa, mentira, não deu, é, tá queimado com a minha barriga, vai comprar, não vai agora é tua vez, tá fazendo o quê aí que tá dormindo? Sempre quem pergunta é quem compra, então fica aquela folia, eu não gosto desse jogo de baralho! O que que é isso? Eu tenho problema de ar, porque eu me lembro desse jogo de baralho que não vale nada, fica aquele griteiro e gente falando e a gente mulher por meio atentando e vamos embora, que se você não for embora agora, você vai embora sozinho, eu falo, espera, é só bater essa aqui, ó, tô com um gato coringa e você tem copa e ninguém sabe de nada, tá com aquelas cartanadas, ele nem sabe o que tá fazendo, bêbado, jogando, aqueles copos de caipira viram por cima da mesa, moem as cartas, a pessoa vem baralhar, fala, nossa, tá ceboso esse baralho, tem que pôr um talco, é só folia, é só, ninguém aguenta, isso aí é uma porcaria, se fosse mal não tava desse jeito! Ah, então é melhor não jogar, não é? Não, mas se você tiver um baralho, nós podemos fazer pelo menos uma partida pra não ficar bem de varte, né? Um, um, vamos jogar uma então, uma partida, então vamos, vamos!